Quero ver, pegar fogo no terreiro, caldeirão já vai beber De zambista e pagodeiro, as damas façam favor Vão descendo até o chão, meu samba pegou você Bate na palma da mão, na palma da mão do vermelho, hein? Quero ver como é que é, vem, 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 vem o nosso vermelho Vem, 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 vem Olha o balanço do nervo agora, hein? Balança, balança, balança esses braços aí Eu vou pegar você, pelo pé e a palma da mão Meu samba é de areirê Vai dar alma ao coração, então vou teimar no QG É na goveio no corão, meu samba é de areirê Vai dar alma ao coração, eu quero ver muita alma nesse momento agora Coisa séria, hein? Balança com a gente na moralzinha Agora que eu quero ver, pegar fogo no terreiro, caldeirão já vai beber De sambista e pagodeiro, as damas façam favor Vão descendo até o chão, meu samba pegou você Bate na palma da mão Eu tô muito feliz É, vem com a gente, olha que gostou Tá bonito, bonito Olha só África Coab É nesse balanço que o navio vem E ele vem balançando Trazendo a força de toda uma nação A força de um povo De um povo guerreiro Do povo brasileiro Herança de um povo de atitude Vai aqui o nosso axé Da família negros Eu vou pegar você Assim se fez uma nação Ao canto da... Oba, 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 oba Beleza de batucada, hein? Vou aproveitar o espaço Pra deixar o recado pra rapaziada Dá licença, dá licença Esse samba é pra gente, da gente Que vive a pegar no batente No sol ou com chuva ou doente Sabe que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha Porque nunca foge da batalha Essa gente da gente não dá falha Porque não tem fã de canalha Essa gente é na gente que crê Negritude é a lição de viver Juventude rogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais São tratadas como animais Que só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir racionais É isso aí meu camarada É essa que é a liga Atitude Vem na palma da mão Vem, vem Bora, firmou Esse samba é pra gente, da gente Que vive a pegar no batente No sol ou com chuva ou doente Sabe que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha Porque nunca foge da batalha Essa gente da gente não dá falha Porque não tem fã de canalha Essa gente é na gente que crê Negritude é a lição de viver Juventude rogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais São tratadas como animais Que só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir racionais Beleza de pagode, meu camarada Juventude rogada pra imediatamente Filma na palma da mão Filma São tratadas como animais Que só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir racionais Essa gente é na gente que crê Negritude é a lição de viver Juventude rogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso? Fazer É Essa nossa gente trabalha demais Merece respeito pela dignidade Pela atitude Põe o nosso salve Da família negritude, meu camarada Juventude rogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais São tratadas como animais Que só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir racionais Essa gente é na gente que crê Que só querem um pouquinho de paz Que só querem um pouquinho de paz Bom galera, como toda terça-feira às 17h30 Eis aqui a família negritude Mas é o seguinte, tem um vídeo aí Que a gente quer falar pra vocês nesse vídeo Porque é tudo que nós fizemos nesse último ano Com muito carinho, com muito amor Que é o nosso DVD Um capricho Mas um capricho Pra poder lançá-lo E ó, a produção preparou aí A gente gostaria que vocês curtissem um pouquinho Do que vem por aí Eu creio que até o final do mês Vocês já vão poder estar vendo esse DVD aí na casa de vocês Maravilha Só alegria, hein? Só alegria Felicidade aí de estar com vocês novamente aí A gente preparou músicas aí interessantes aí, viu Cláudio? Legal, hein? Olha que o repertório Solta o DVD aí Eu quero é mais amar você Pra nunca mais te esquecer O negritude vai descendo a ladeira Como é que é? Como é que é? De brincadeira De brincadeira Tenho mais palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse muro Por nada, nada Quando olho no espelho Os meus olhos tão vermelhos De tanto chorar De tanto chorar Esse samba é pra gente, da gente Que vive a pegar no batente Com solo, com chuva ou doente Sabe que tem que trabalhar Agora que eu quero ver Pegar fogo no terreiro Caldeirão já vai beber De sambista e famoteiro Não faz assim E o ciúme é traiçoeiro E faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Necessito carga la pila de mi Coração Que sempre me traz durece Mentre as durece amor Repare-se Que dure para sempre Vem pra cá, balança Vem comigo no swing, quero requebrar Vem pra cá, balança É desse jeito, viu meu povo Boa tarde, viu Feijãozinho cantando muito, Claudinho O DVD é um sonho realizado Mas essa canção que a gente vai cantar agora Faz parte da história Certo Feijão? Tá nesse DVD Eu tô aqui no celular Aproveitando que o nenê tá nesse celular Manda um abraço pro Andrezinho Aí é o seguinte Quem conhece o Negritude sabe que o Ari Nunca ninguém me viu de boné Isso é verdade Eu tive lá em Terlago Com a rapaziada da comunidade lá O Andrezinho me presenteou com esse boné da Upan Gostei, hein Pra cada um de vocês E qualidade, rapaziada, nota mil Ando pra mim, Ander O Gerinho, meu irmão juvenal Aquele abraço à comunidade E dia 8, se eu tiver de boa, vou encostar Um beijo, querido Obrigado pela moral, meu filhão É nóis Vamos de música Eu convidei todo mundo aqui, o Ari Todo mundo eu convidei O Ari Bora Você esqueceu quem tá no comando da nossa live Os patrocinadores? Esqueceu, né? Não Olha, temos RL Comunicações Isso BIC Publicidade Isso Marcelo Farias Produções Isso E áudio Entendeu? E a família Negritude Pelo nosso selo negrito de music E N music E N music, certo? É isso aí Vamos tocar, vamos tocar Vamos de música Yeah Yeah Necesito cargar a pila de meu coração Não temos compromisso, tu não me cobras nada, eu também a você Podemos ser nós mesmos, não precisamos sorrir sem querer He venido de um amor doente, cheio dos céus e lamentação Necesito cargar a pila de meu coração Que seja eterno, mientras dure esse amor, que dure para sempre Que seja bendecido por Deus, que seja diferente Que tenha alegria, que ponga fogo em mim Que não vai querer um amor assim Necesito cargar a pila de meu coração Não temos compromisso, tu não me cobras nada, eu também a você Podemos ser nós mesmos, não precisamos sorrir sem querer He venido de um amor doente, cheio dos céus e lamentação Necesito cargar a pila de meu coração Se eterno, mientras dure esse amor, que dure para sempre Que seja bendecido por Deus, que seja bendecido por Deus Bendecido por Deus, que seja diferente Que tenha alegria, que ponga fogo em mim Que não vai querer um amor assim Volando em família de Grito de Júnior 31 anos de carreira já E esse também foi um grande sucesso Só sucesso Graças a Deus Tentei me encontrar No teu pensamento Mas eu me perdi No teu sentimento Achei que era paixão Aquele momento Mas foi ilusão Só passa tempo Miragem de amor Não incendeia Se desmancha como Castelo de areia Amadilha do destino Nunca mais Verdadeiro amor O que falta você faz Ele vai escolher Verdadeiro amor O que falta você faz Se a minha história de amor É triste É porque você ainda existe Tatuada no meu coração Pra sempre Às vezes acho que estou perdido Nas garras desse amor Nas garras desse amor Mal resolvido Mistura de saudade Como castelo de areia Amadilha do destino Nunca mais Verdadeira do destino Verdadeiro amor Às vezes acho que estou perdido Às vezes acho que estou perdido Nas garras do destino Nas garras desse amor mal resolvido Mistura de saudade Mistura de saudade Solidão A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais como era a noite Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixa resolver os teus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Lembra quando nós nos conhecemos Chega, neném, chega Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos Nosso amor Nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você 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 Que maravilha A minha comadre Silvia e o meu sobrinho Gabriel A prima Erika também O Andrezinho O Andrezinho ali Opa, tá aí curtindo Ale Soares de lá de Manaus também tá curtindo A Auri Auri e também Alex, é isso aí produção? É Ah tá, o Auri e Alex é isso Ah, agora sim Ó o Marcos Lopes Mano Eduardo Cris, mano Cris do nosso contador Tá lá curtindo a nossa live, é isso aí A Rosângela A Carla do fã clube Beleza Ah, WS é isso aí produção WS Show também tá curtindo a Família Negritude Obrigado A Cláudia tá curtindo a Família Negritude O Mano Leonardo E a Priscila também Ô Cláudio Cláudio, deixa eu mandar um abraço especial Pode mandar O parceiro que tá fazendo aniversário Opa, aniversariante Certo, parceiro O Edivaldo Meu parceiro Meu compadre Parabéns, irmão Deus abençoe Aquele abraço Isso aí Também vou mandar um abraço aqui pra pequenininha A... Rapaz, fugiu o nome dela agora? Filha da Débora Me ajuda a produção A Bárbara Pequena Bárbara Isso aí A filha da Débora Minha vizinha Fazendo aniversário Legal A gente abriu falando sobre o nosso DVD novo Isso E essa é a música que nós escolhemos pra trabalhar Você pode dar o ar da sua voz, da sua graça É Beleza Ah, tem mais gente ali A Dalva A Camille Isso aí E o Mano Michel Michel Ei, Michel, Max Vamos lá Vamos embora Bora Já que essa música tá no DVD também, né, galera É isso aí, né Não 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 Nananananananão Nananananananão Não Não sei se é saudade ou costume Pensar em você Só sei que conto as horas pra te ver Poder te abraçar e te sentir É o meu prazer Minha vida não é nada sem você Então eu decidi Fazer uma surpresa Fiz uma canção Contando a nossa história Liga o rádio que ela vai tocar Daqui a meia hora Sei que vai chorar Eu tenho certeza Que vai se lembrar Da nossa primeira Vem me amar Noite de amor Noite de amor Sobre o céu De lua Vem me amar Que eu tô te esperando aqui Vem me amar Que eu tô te esperando aqui No mesmo lugar Da primeira vez Vem me amar Depois que você ouvir Vem me amar Que eu tô te esperando aqui No mesmo lugar Da primeira vez Vai compartilhando Vai compartilhando Que a gente agradece Não sei se é saudade ou costume Pensar em você Só sei que conto as horas pra te ver Poder te abraçar E te sentir É o meu prazer Minha vida não é nada sem você Então eu decidi Fazer uma surpresa Fiz uma canção Contando a nossa história Liga o rádio que ela vai tocar Daqui a meia hora Sei que vai chorar Eu tenho certeza Que vai se lembrar Da nossa primeira Noite de amor Sobre o céu De lua Vem me amar Depois que você ouvir Vem me amar Que eu tô te esperando aqui No mesmo lugar Da primeira vez Vem me amar Depois que você ouvir Vem me amar Que eu tô te esperando aqui No mesmo lugar No mesmo lugar Da primeira vez Vem me amar Depois que você ouvir Vem me amar Que eu tô te esperando aqui No mesmo lugar Da primeira vez Vem me amar Depois que você ouvir Vem me amar Que eu tô te esperando aqui No mesmo lugar No mesmo lugar Da primeira vez Na hora Na hora Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Coisa boa Maravilha, meu irmão Vanda Lúcia Tá curtindo a nossa live, nega? Isso aí Vanda Lúcia, você tá assistindo aí, carioca A mãe de vocês Manda compartilhar O povo do Rio de Janeiro vê a nossa live E você que tá em casa, compartilha também Claudinho, você me permite aqui? Fique à vontade Acho que o neném vai pegar o cavaco Bom, é o seguinte Vamos lá Eu queria mandar um grande abraço, um grande beijo A toda a nação matildense Tava falando com o Manteiga, presidente da Nenê de Vila Matilde Queria mandar um grande abraço ao Manteiga Escolher o samba aí nesse final de semana Maravilha, Manteiga, Manteiga Firmeza total Rapaziada do Inajar de Souza também Nenê, aquele abraço querido Forte abraço pra você, certo Claudinho? Muito bem Posso aqui, vou cumprimentar É o seguinte, Ari A família tá com saudade de você lá em Curitiba Com a Adelane Tá aqui, tá aqui Minha esposa, Elaine Mandar um beijo Meus filhos, Natália, Heitor e Alícia E mim Aí sim Jorginha e Guilherme Jorginha e Guilherme Caracas Caracas É grande, né, compadre? Aí é o seguinte Vou mandar um beijo aqui pra Juliana Pro mano Juvenal também Pro Andréia Guedes Ô, Juvenal Pro mano Camilo Pro mano Camilo Amigo do Ari Lá de BH Rapaziada do Chamba Vip De Belo Vamos tá lá esse ano de semana Daqui a pouco eu vou falar Estaremos lá, estaremos lá Vamos lá Também pra Janete, minha sogra Tô mandando um beijo aqui A dona Janete Vou mandar um beijo também Um abraço pro meu afilhado Márcio, vizinho Que fez aniversário ontem É, Marcião É, mano Tamo junto aí Tamo junto Deixa eu ver quem mais O Ricardo Caiafa Tá lá curtindo O Caiafa Tá ali, tá ali Tamo junto, Caiafa Sidney, Sidney Bianchi também tá curtindo Deixa eu ver quem mais Rapaz, tem muita gente O Jurandir lá Olha aí o DJ É DJ Nery Que fala lá no Rio Lá no Rio de Janeiro Como é que é no Rio? DJ Como é que é? DJ Jockey Os mais antigos Diz que joga Que é meu carro Então, mano O Jurandir merece Esse título aí Merece Nenê Júlio Júlio Tá curtindo também Não, meu amor É isso aí A Silvia A Silvia Regina Já falei aqui A Rose Santos Também tá curtindo Deixa eu ver quem mais aqui A Dani Almeida Chegou em mais uma live Da Família Negritude Aqui A Geise Minha vizinha A Rose Jurandir Todo mundo já falei Vitinho Olha o Vitinho Vitinho Tá curtindo Também tá curtindo Esse ali é meu parceiro Aí sim Beijo, Vitinho Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Beleza O Bruno também tá assistindo Tá assistindo? Tá assistindo Ô produção Pode me arrumar um copo Tá, uma produção Bruno Bataro Eu fui fazer o favor De comer Ô Nenê Vou cantar pra agora Peraí O Bruno vai pegar água lá Ô Bruno Então Traz aí, traz aí Traz aí Esse Nenê é um príncipe Tem problema Pode aparecer também Não tem problema nenhum não Estamos em casa Enquanto isso eu mando um beijo A meu irmão Gilvernal Que me levou para uma feijoada Nesse loto de semana Que olha só Como assim? Meu enfermeiro até brigou Levou você pro Meu enfermeiro não Ele é médico Não, mas levou você pra O Juvenal me levou pra parada Pra feijoada Eu comi a feijoada Chegou em casa o meu médico Que é o Márcio Que ele é médico Cuida de mim Brigou Mas tá tudo bem Salve de samba Você nem deu um salve? Não, porque não deu Pra comer uma feijuca Meu telefone tava cortado Sapato Você é sapato, viu? Você é sapato Qual é qualquer coisa, né? WhatsApp não funcionou Vamos lá Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba E o meu olhar de bamba Entrego a quem mereça usar Vamos, alegria de hoje Vamos, vamos, vamos Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba E 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 o meu anel de bamba Eu vou ficar no meio do povo espiando E o meu anel de bamba E o meu anel de bamba Não deixe o meu anel de bamba E 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 o meu anel de bamba O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o samba mais novo O meu pedido final Deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar Um novo foi feito de samba E samba pra gente samba Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar Um novo foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixa o samba morrer Não, 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 não. Não, 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 não. Foi feito de samba, de samba pra gente samba. Diz amor, gostaria que tu soubesses o quanto que eu sofri ao ter que me afastar de ti. Não chorei, não chorei, como nunca eu até sorri, mas no fundo só eu sei as angústias que senti. Diz amor, gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri ao ter que me afastar de ti. Eu não chorei, não chorei, como louco eu até sorri, mas no fundo só eu sei as angústias que senti. Sempre sonhamos com o mais eterno amor, infelizmente eu lamento mas não deu. Nos desgastamos transformando tudo em dor, mas mesmo assim eu acredito que valeu. Quando a saudade bate forte é inovente, eu me possuo e é na sua intenção. Com a minha cuca naqueles momentos quentes em que se acelerava o meu coração. Desamor, gostaria que tu soubesses o quanto que eu sofri ao ter que me afastar de ti. Eu não chorei, não chorei, como louco eu até sorri, mas no fundo só eu sei as angústias que senti. Das angústias que senti. Nas angústias que senti. Martinho da Vila. Que coisa linda. Como dizer? Vai devagar. Você é do Naná Velho. Que maravilha, né, Arizinho? Rapaz. Coisa linda. Vamos continuar o pagode? Por favor, vamos nessa. O Nenê fica pegando o capaco aqui e agora é violão. Você pega o que lá? É uma confusão. Tem alguma música? Domingo é que dia? Domingo que vem? Domingo que vem? Domingo que vem é dia dos pais. Dia dos pais? Agora é dia da semana... Dia 12, é? 13. 13, né? Dia 13. Então, eu quero oferecer a você, Claudinho. Opa. Eu quero oferecer a você feijão. Muito obrigado. Você, Nenê. Muito obrigado, Ari. E ao seu Armando e nossos papais. Obrigado. Beleza? Quando eu olho meu olho além do espelho Tem alguém que me olhe e não sou eu Me vi dentro do meu olho vermelho É o olhar do meu pai que já morreu O meu olho parece um aparelho De quem sempre me olhou e protegeu Assim como o meu olho dá conselho Quando eu olho pro olhar de um filho meu A vida é mesmo uma lição A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Sempre que um filho meu me dá um beijo Sei que o amor do meu pai não se perdeu Só de olhar seu olhar e o seu desejo Assim como o meu pai sabia o meu Mas meu pai foi-se embora no cortejo E no espelho eu chorei porque doeu Pois eu vejo no seu olho agora eu vejo Ele é o espelho do espelho que sou eu A vida é mesmo uma lição A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Toda imagem no espelho refletida Tem mil faces que o tempo ali prendeu Todos tem qualquer coisa repetida A verdade de quem nos concebeu A missão do meu pai já foi cumprida Vou cumprir a missão que Deus me deu Se o meu pai foi espelho em minha vida Quero ser o meu filho Espelho seu A vida é mesmo uma ilusão A morte é uma ilusão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o meu medo maior é o espelho se quebrar Salve papai Maravilha! Salve papai! Salve João Nogueira! Fala Feijão! Maravilha! Essa música aqui... Oswaldinho ama essa música aí Um tempo bom da nossa... Eu lembro quando nasceu o Herbert Exatamente! A gente cantava com aquele moleque dentro do berço Então Oswald é pra você Pra gente lembrar daqueles bons momentos, né? Tô perdido Tô perdido... Tô perdido... É isso mesmo... Vambora então Tô perdido? Tô perdido... Gente, eu vou contar pra vocês É que é o seguinte Live assim, live assim É ao vivo aqui essas coisas que acontecem Tem gente que não sabe qual que é a música Mas é o seguinte Tem um repertório aqui, viu, Ari? Tem um repertório aqui, sabe, Ari? Eu tô aqui Eu não vou falar Eu não vou falar nada de qualquer coisa que eu falasse Mudou tudo aqui, ó Mudou? Tô falando Enquanto isso, você vai compartilhar É a vez do Feijão cantar isso? Não, não, tá bom? Mudou o quê? Fala aí, fala aí pra mim O Ari, que se mudou tudo lá Ari, vou aproveitar aqui, ó Tô perdido, tô perdido Mandar um beijo pra Roberta, pra Josiane Pro mano André, também tá curtindo O Fábio da Chique Show Curtindo a live da Chique Show Cada um, rapaz E os caras vão fazer um baile aí Eu tô sabendo também Pra Jaine também que tá curtindo Ó o mano Márcio Márcio e a Janaína do Mar, rapaz Aí, casal maravilhoso, eita A Rose da festa e o Zue também Tá lá curtindo O mano Pedão tá curtindo novamente Aí sim, aí sim A Júlia tá curtindo A Cris Stone André Luiz Curtindo a Família Negra E neste minuto, quatro mil seguidores Obrigado, gente Que isso, quatro mil seguidores? É isso? Isso aí Muito obrigado, viu galera Ó, continua compartilhando, curtindo Porque essa aqui é a Família Negra Tudo de Junior Tá pronto? Tudo bem? Agora tá Agora tá Agora tá Agora tá Tudo bem aí, Feijão? Depois eu vou falar sobre a campanha Eu quero fazer uma campanha, mas depois Mais uma dor pra você, irmão É? É Quando seu moço nasceu, meu rebento Não era momento dele rebentar Já fui nascendo com cara de fome Eu não tinha nem nome pra lhe dar Como fui levando, não sei explicar Fui assim levando ele a me levar E na sua meninice Ele um dia me disse que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ai, o meu guri E ele chega Chega suado, veloz, patente Traz sempre um presente pra me encabular Tanta corrente de ouro Seu moço que haja pescoço pra enfiar Me trouxe uma bolsa Já tem tudo dentro Chave, cardeneta, texto, patoá Um lenço, uma penca De documentos Pra finalmente eu me identificar Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí É o meu guri Olha aí, meu guri Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri E ele chega Chega do morro Com carregamento Pulseira, cimento Relógio, pneu, gravador É só de ele chegar É só de ele chegar Camual Testa onda de assalto Isso dá um horror Eu consolo Eu consolo ele Ele me consola Boto ele no colo Pra ele meninar De repente acordo De repente acordo Olho pro lado E o danado E o danado Já foi trabalhar Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri Olha aí Meu guri Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri E ele chega Chega estampado Manchete, retrato Com venda Nos olhos Legendas E a iniciais Eu não entendo Essa gente Seu moço Fazendo alvoroço Demais O guri no mato Acho que tá rindo Acho que está lindo De papo pro ar Desde o começo Não disse Seu moço Ele disse Que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri Olha aí Meu guri Olha aí, é o meu guri Poesia, rapaz Chico Buarque e Feijão Está inspirado, hein? Semana linda É hoje É hoje o dia Vamos de mais uma, Nenê Vamos de mais uma O Ari fez um repertório aqui Ele mudou tudo Vamos embora É que ele fez só pra ele, viu, Nenê? Ainda bem que eu fiz Ele fez um repertório Só foi pra ele Você tá com o repertório aí Só foi pra ele Sabe o que tá acontecendo? Quando eu fiz o repertório Eu falei, copia tudo Não, não, não É assim, viu É assim, é desse jeito Nós dois Você vai me abandonar? É desse jeito Até no show Tá ouvindo, gente Tá ouvindo? É assim Assim que nós somos Ô, Nenê Oi Eu sou culpado dos caras da panguã? Não sei Não, não fala isso Cadê o meu repertório? Eu sou culpado dos caras da panguã? Ô, Peijão, o repertório Olha lá Não, você pode ficar no meio, Nenê É hora do... É que nem essa semana Que os caras votaram lá É que nem aquela semana Que os caras votaram lá Tá tudo bem Pode tá aproximar muito Quem tá voando? Quem tá voando? Tá tudo bem Não, seja, seja O Ari fez o repertório O Ari fez o repertório Um? Um Ele falou pra vocês compreenderem Não, gente Não esquece a cabeça não Vamos descer Até que enfim É assim Então, você mostra pra eles Qual que é a próxima música É o seguinte O responsável Eu comprei aqui Tanto aqui na live Quanto no show Olha aqui O Ari Não, não, não Tá tudo bem Tá tudo bem Não, não, não Tá tudo bem Não, não Tá tudo bem Bora, Ari Toma aí, Claudinho Mais um sucesso da família Negretudo Sabe o que ele fez? Eu vi É isso aí A live hoje é isso aí Ele pôs ali Como é que eu vou enxergar A próxima música depois, gente Tá tudo bem, Lele Você não vai ocupar Você não vai ocupar Você não vai ocupar Você vai ter a relação A gente vai internar ele, não Não, ele é velho Mas ele não é assim, não, gente Ó, eu vou deixar aqui Pra gente ver, vejão Ó Para as crianças, vejão Tá bom Tá bom, vejão Tá bom É, porra Olha aí, gente É desse jeito Bora, bora Quando briga comigo Olha, meu amor Não faz assim comigo não Você é tudo o que eu sonhei A dona do meu coração Olha, meu amor Meu amor Não faz assim comigo não Não faz assim Você é tudo o que eu sonhei É, sim A dona do meu coração E, desse homem pra lá Te amo Não deixe o pranto rolar Te amo Não deixe tudo acabar Te amo Meu amor, meu amor, meu amor Desse homem pra lá Te amo Não deixe o pranto rolar Te amo Não deixe tudo acabar Te amo Meu amor, meu amor Quando briga comigo Não solto o cabelo É Adorço o desejo Num beijo Sem sal Me provoca Não ligo Não quer Meu apelo Oh Parece criança Que fica Demais De mal De mal De mal De mal De mal Que fica De mal De mal De mal Que fica De mal Olha, meu amor Não faz assim Comigo não Você é tudo o que eu sonhei A dona do meu coração Coração Olha, meu amor Meu amor Não faz assim Comigo não Não faz assim Você é tudo o que eu sonhei É sim A dona do meu coração E Deixe o senhor pra lá Te amo Não deixe o pranto rolar Te amo Não deixe tudo acabar Te amo Meu amor Meu amor Meu amor Deixe o ciúme pra lá Te amo Não deixe o pranto rolar Te amo Não deixe tudo acabar Te amo Te amo Meu amor Meu amor Coração Deixe o ciúme pra lá Te amo Não deixe o pranto rolar Te amo Não deixe tudo acabar Te amo Só negritude Só negritude Deixe o ciúme pra lá Te amo Não deixe o pranto rolar Te amo Não deixe tudo acabar Te amo Te amo Caralho É Feijão Bem que você falou Só negritude Só negritude Porque o cara cantar Beber água ao mesmo tempo Sou negritude Bora Tô louco, bicho Por onde quer que eu vá Vou te levar Pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Viagem, pensamento Numa história de ilusões Que eu procuro dentro Do meu coração Chega negritude Toda vez que eu fecho os olhos É pra te encontrar A distância entre nós Não pode separar O que eu sinto por você Não vai faltar Um minuto é muito pouco Pra poder falar A distância entre nós Não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Eu sei que vai voltar De que que eu vá Vou te levar Pra sempre A culpa A culpa não foi sua O que eu sinto por você Não vai passar Não vai passar Toda vez que eu fecho Toda vez que eu fecho os olhos É pra te encontrar A distância entre nós Não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar O que eu sinto por você Não vai passar Não vai passar Não, 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 não Um minuto é muito pouco Pra poder falar A distância entre nós Não pode separar E no final Eu sei Por onde quer que eu vá Vou te levar Pra sempre A culpa não foi sua A culpa não foi sua Compartilha aí, compartilha aí Vou mais, vou mais É hoje Mais uma Esse naipe aí Pra ficar legal Desse jeito? Rapaz Cláudio, vai segurar aí Andrezinho Opa Obrigado pelo boné, viu, negão? Feijão, pode pá Tá curtindo aí Pode pá, rapaziada Tô lá, hein, sabadão, hein É nóis A produção tá atenta ali Tá atenta, tá atenta Vambora então, meu irmão Canta, Cláudio, canta Essa música é caso sério Canta, meu irmão Eu já sou fã dessa música Eu também, irmão Aí depois eu vi o mano Alexandre Pires cantando também Ok, ok, responsabilidade Caso é sério Não compara não, gente Pelo amor de Deus Vem comigo, vem comigo O seu amor É luz Que nem riquezas A dos meu destino Clareza do tino Pétalas De estrelas caindo bem devagar Oh, meu amor Viver É todo sacrifício Feito em seu nome Quanto mais desejo Um beijo, um beijo seu Muito mais eu vejo Gosto em viver Viver Por ser exato O amor Não cabe em si Por ser encantado O amor Revela-se O seu amor É luz Que nem riqueza Que nem riqueza Que nem riqueza Que nem riqueza O seu amor Viver 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 É todo sacrifício Feito em seu nome Quanto mais Revela-se Viver 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 mineira pode chegar, que vai ser muito bom. E no dia 26, estaremos em Matão. No começo do mês, no dia 2 de setembro, isso aí. Ibiporã. Beleza? Dia 12, Lagoa Santa. Dia 26 de agosto, em Matão. E no dia 2 de setembro, em Ibiporã. E é o seguinte, olha. O telefone, 97699 5350. 11 na frente, que é São Paulo. 11, 97699 5350. Legal. Posso mandar um abraço? Pode, Eli. Pode? Na sequência eu vou. Fabinho Negritude. Fabinho Batera? Fabinho Zambachou. Meu irmão. Casquinha. Melhor essa operação. Já sarou pra tocar essa batera, cumpadre? Fica aí, né? 150 e apaga. Tá de férias, né, Fabinho? Tá de férias. Vamos mandar um abraço aqui. Ô, Nenê. Oi. O Willi Belchior tá lá também curtindo. Aí, mas é, rapaz. Corinthians. O Feijão tá aqui, ó. Tá aqui, falou que vai te acertar. Esquece esse negócio. Esse negócio de aposta que vocês fizeram. Fazer aposta? Diz que vai se acertar. A Jacira também tá curtindo. Nenê. A Vera Ribeiro. Tá curtindo também a Família Negritude. A Cidinha. Deixa eu ver quem mais. Caraca, tá afinando bem aí, hein. Ok. A Daniel Meida. A Daniel Meida tá curtindo a Família Negritude. Deixa eu ver quem mais aqui. Ali o mano Juvenal aí. Tá vendo? Juvenal. Obrigado, irmão, pela companhia. A Patrícia do nosso fã clube tá ali também. A Carla Santos. O mano Dilon. Flavinho. O Flavinho, rapaz. O Flavinho. Aí, trabalhou pra gente aqui. O Flavinho, parceiro. É, o Flavinho. O cara é peccionista, hein. Grande abraço, querido. Esse cara tá louco pra cara. A Fabi Linda também lá de Guarulhos. Tá curtindo a Família Negritude. A Magali tá curtindo a Família Negritude. Ô, nega. Beijo pro filhão, hein. A Ivone Dias também tá curtindo a Família Negritude. Fabiana Carvalho. E a Magda Bueno também tá curtindo a Família Negritude. Beleza. Diz que tá no trânsito, ó. Tá no trânsito curtindo. Beleza, eu não posso esquecer a minha parte. É o que me compete. Gente, lê. Vocês que são percussionistas. Profissionais. O cara que toca no churrasco no final de semana. É. Quem tá aprendendo é o seguinte. Quer comprar um instrumento de qualidade? Um instrumento que vai corresponder à sua necessidade. Qual é o instrumento ali? É tacto, percussão. Tacto, percussão. Olha lá. Santão, é pandeira, é carrão. Tamborim, tamborica, surdo, repique de mão, repinique, repique de anel. Tudo aquilo que você precisar é lá com o Marcão da Tacto. Ô, diretor, qual que é o Instagram do mano? Diretor tá ali. Ele tá vendo, ele tá vendo. Ele tá vendo. Arroba Tacto. É a nossa live cada hora hoje. É, eu gosto disso. Tacto, percussão. Arroba Tacto, percussão. É isso aí, cara. Só falar com o Marcão que tá assistindo Negritude Júlio pra pegar um presumão lá. Beleza? Ari. Beleza, senhor Ari. Ari, Nenê, Feijão, o Sorim tá curtindo a família Negritude Júlio? É Sorim também. Tá ali. Então, vai ver as meninas. É o Chiu. O Chiu. O Chiu chegou. Peraí. Quer o produto de limpeza? Procure Sorim Limpe na Coab de Carapicu. É isso aí. É esse aí. Quem manda é ele. Mandar 500. Não, quem manda é ele. Vamos de pagode, meu? Vamos aí. Ô, gente, a gente já estourou o horário, tá? Pois é. Só pra eu saber. Também a gente ficou aqui com tanta enrolação. Eu sou servido. É que quanta hora hoje? Se eu deixar, você me põe numa cruz. Rapaziada, vamos de pagode pra finalizar? Vamos de pagode? Pra finalizar. Exatamente. Então começa a percussão, então. Peraí, cortou já, tá? Peraí, peraí. Contei nada. Contei. Dó de mim pra vocês, tá bom? É assim que a gente gosta. Tem dó de mim, meu bem, tô te esperando. Tô só e sem te ver vivo chorando. À noite o desejo vem me enlouquecer. Eu morro de saudade de você. Me traz o teu carinho tão gigoso. E aquele teu jeitinho tão teigoso. De me pedir um beijo ao amanhecer. Eu morro de saudade de você. Porque é tão gostoso a gente esperar. Isso igualado o verdadeiro amor. Não adianta outro amor querer chegar. É pura ilusão. É meu teu coração. Vem meu amor pedir um beijo no amanhecer. Quero ouvir. Eu morro de saudade de você. Vem meu amor pedir um beijo no amanhecer. Eu morro de saudade de você. Tem dó de mim, tem dó de mim, meu bem, tô te esperando. Tô só e sem te ver vivo chorando. À noite o desejo vem me enlouquecer. Eu morro de saudade de você. Por que é tão gostoso a gente esperar. Desigualado o verdadeiro amor. Não adianta outro amor querer chegar. É pura ilusão. É meu teu coração. Vem meu amor pedir um beijo no amanhecer. Eu morro de saudade de você. Eu morro de saudade de você. Meu bem à noite o desejo vem me enlouquecer. Eu morro de saudade de você. Eu morro de saudade de você. Eu parei, parei em você. A vera, oh vera. Meu bem, que não haverá ninguém. Pra dizer baixinho, benzinho, eu tô que tô. Tô contigo mesmo, amor. Vem comigo, por favor. Eu parei, parei em você. A vera, oh vera. Como é que é? Meu bem, que não haverá ninguém. Pra dizer baixinho, benzinho, eu tô que tô. Tô contigo mesmo, amor. Tô contigo mesmo, amor. Tô contigo mesmo, amor. Vem comigo, por favor. Vem me dê sua mão. Sente meu coração bater de felicidade. Além da verdade. Pra ter só você. Tô contigo mesmo, amor. 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 Vem. Vem. Quero te beijar. Sem hora pra passar. E vem. Vem estiver inteira. Menina fraseira. Pra gente se amar, pois é. No balanço do amor, a fé Ai, 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 meu Deus do céu Aí vem como o amarelo No balanço do amor, a fé Ai, meu Deus do céu Aí vem como o amarelo Eu balancei, balancei No balanço do amor, a fé Eu não sei me ver, é que fiquei Aí vem como o amarelo No balanço, no balanço No balanço do amor, a fé No balanço do amor, a fé Vai e vem como o amarelo Andei, andei Andei, andei, violando A de bondeira, com paladade Da ribeira, legado Eu bem-virei Andei, andei Por aí afora, dei um toque Na viola, e fez Esqueci você, andei Andei, andei por aí Afora, dei um toque Da viola, e fez esquecer você Mas será, será Será Baianinha linda Andei, andei Andei, andei Andei, andei Baianinha linda E relevo ainda Aquele dia De verão O bagote O bagote batido na palma da mão A palma da mão Lê, 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 lê Caroço Caroço Que o Zé E o Zé do caroço Lê, 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 lê Até a próxima terça Eu gosto disso Respira um pouco, neném Dá uma água pro feijão que ele tá passando mal E nós vamos pro Instagram Rapaz, coisa linda Nós estamos no Instagram, diretor? Como é que tá o negócio? Nós vamos pro Instagram 25 mil pessoas Deus abençoe Já estamos no Instagram? Galera, muito obrigado Obrigado pelo carinho Estamos aí mais uma vez Tchau, tchau, galera Tchau Eu quero é mais amar você Pra nunca mais te esquecer O negritude vai descendo a ladeira Como é que é? Como é que é? De brincadeira De brincadeira Eu tenho mais palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada Nada Quando olho no espelho Os meus olhos tão vermelhos De tanto chorar De tanto chorar Esse zamba é pra gente Da gente Que vive a pegar no batente Com solo, com chuva ou doente Sabe que tem que trabalhar Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Não faz assim, que o ciúme é traiçoeiro e faz o amor maneiro se acabar. Não faz assim, necessito carga lá pila de mim. Coração, que sempre me traz por esse amor, me traz por esse amor, me faz assim, que dure para sempre. Vem pra cá, balança, vem comigo no swing e quero requebrar. Vem pra cá, balança.